É alemão, amizade ao Rio, é de Fortaleza, Ceará, olha pra mim, joalho, olha por mim Fica amor, amor, não me cansou, fica junto, que contigo me amarrou Pois meu ser, meu sabor, me atrasou, só não é confado, não sei se vai embora Pois bem, vai lá, vem lá, vem lá, ó, tô forte, onde mais tem você comigo, o amor é meu Me pegar, me abraçar, ele vem, vai galera, só não é confado, você diz, vai Que mulher que eu não mora aí, ao fim, é de Fortaleza, Ceará, olha só o fim, o fim Enquanto amor, amor, não me cansou, fica junto, que contigo me amarrou Pois meu ser, meu sabor, me atrasou, só não é confado, você diz, vai embora Vai embora, vai lá, ó, tô forte, onde mais tem você comigo, o amor é meu Vai me pegar, me abraçar, me beijo Vai morena rocha, quando eu encontro você que vai embora Fica bom, é de Fortaleza, Ceará Vai João, e pode for Arrocha morena, hoje eu te puder ajudar na minha caixinha aí Como é que eu tenho que você te puder ajudar aqui Para mostrar o que alemão fizeram vir Aleluia, a vida a dia é de Fortaleza Fica amor, amor, não te canso Fica junto, eu fico, eu te amarro Pois que eu sei, eu sei o outro, tem até mais honra Ah, não é bom quando você me cai em primadinha, minha Foi bem, mas lá, vem dançar, a tua sabe Não é bom quando você me cai em primadinha, meu amor E vem cá, me abraçar, me beijo Vai galera, vamos lá com o quanto você que vai embora É de Fortaleza, Ceará Olha lá aí, olha o convívio aí, esse aqui É o Seu Madruga, Seu Madruga aí Vai ser Madruga, vai ser Madruga Olha galera, calma, vem dançar E camou, camou Valeu, valeu Quem gostou, bate palma aí, obrigado Obrigado pela presença, mais um aí, João